Boa tarde, bem-vindo à Sociedade Civil. As vitaminas e os suplementos alimentares são produtos de venda livre no mercado, com uma oferta grande e variada. E como é que devem ser consumidos? Vamos saber no Sociedade Civil. Somam benefícios e vantagens as vitaminas que se conseguem quase sempre com uma dieta equilibrada. Há, no entanto, casos particulares em que os suplementos são aconselháveis e fundamentais. Por exemplo, quando se tomam determinados medicamentos para determinadas patologias, como veremos já a seguir neste Sociedade Civil. Vamos saber então, ao longo deste programa, como é que se devem tomar as vitaminas e os suplementos, em que circunstâncias é que necessitamos deles e que cuidados é que devemos ter com a sua toma. Muito obrigada aos meus quatro convidados desta tarde. Olá, Marta Vasconcelos, bem-vinda. É bióloga e é investigadora também da Escola Superior de Biotecnologia da Universidade Católica, no Porto. O que é que são vitaminas? O que é que são suplementos? Os suplementos também têm vitaminas? Vamos tentar definir estes conceitos antes de avançarmos. Sim, portanto, se calhar. Boa tarde, obrigada pelo convite. De nada. Realmente, na nossa dieta nós precisamos de uma série de nutrientes, que normalmente se dividem entre os macronutrientes e os micronutrientes. O que é que são os macro e os micro? Os macro são aqueles que nós precisamos de ingerir em maiores quantidades. Os micro são necessários em quantidades muito mais pequeninas, mas são tão ou mais indispensáveis à nossa saúde, como os macronutrientes. E, neste caso, a suplementação é mais uma ferramenta que nos fornece estes tais micro e macronutrientes indispensáveis para a nossa dieta. E quais são, assim, os mais importantes? Ou são todos muito importantes? São todos muito importantes. Eu diria que são todos muito importantes, sendo que, dependendo da população de que estamos a tratar, há populações ou grupos populacionais que têm carências em determinados nutrientes específicos e, para esses, então, é necessário, muitas vezes, recorrer aos tais suplementos. E estamos a falar... Eu não sou nutricionista, sou bióloga e faço investigação na área da biofortificação, mas, portanto, temos aqui colegas da nutrição que poderão dizer melhor do que eu, mas muitos dos que são comumente utilizados, temos as vitaminas D, os fússicos ácidos fólicos, que estão presentes, por exemplo, nos cereais de pequeno almoço, nas manteigas, todos esses são adicionados aos nossos alimentos com vista a suprir possíveis carências que possam existir na população. São adicionados, mas os alimentos não são naturais, são colocados quando se faz os cereais? Exatamente. Se calhar, convém andarmos um bocadinho para trás e separarmos aqui três conceitos importantes, que são os suplementos, que são, no fundo, preparados de nutrientes, que são disponíveis, são postos à disposição do consumidor na forma de pastilhas, na forma de pós, na forma de xaropes, e que são tomados como complemento ao alimento, e depois temos os furtificantes, que é a chamada furtificação, que são compostos que são adicionados ao próprio alimento com vista a torná-lo mais rico nutricionalmente. Os tais que aparecem nos cereais, por exemplo, nas manteigas? Exatamente, os que aparecem nos cereais, nas manteigas, nos leites, nos iogurtes, nas bolachas, as bolachas são alimentos altamente furtificados, e muitas vezes o consumidor não se dá conta desse aspecto, a menos que leia o rótulo. Outras vezes, esse facto é lhes dado a chamada a atenção, porque utilizam também, muitas vezes, os fabricantes, os nutrientes, como forma de venderem o seu produto, dizendo que é muito rico em ferro, muito rico em vitamina A, por exemplo. E a furtificação e biofurtificação é a mesma coisa? Não. Têm em vista o mesmo objetivo, que é fornecerem mais nutrientes à população. As estratégias utilizadas é que são bastante diferentes. Portanto, na furtificação convencional, nós, durante o processamento do alimento, imaginemos durante o descasque do grão, durante o moer a farinha, para fazer o cereal, adicionamos estes furtificantes. No caso da biofurtificação, a biofurtificação é exclusivamente direcionada aos alimentos vegetais, e o que é que faz? Tenta fazer com que a própria planta, imaginemos uma planta de arroz, absorva, ou transporte durante o seu crescimento, maiores concentrações de determinados nutrientes. E assim, uma vez recolhido esse alimento vegetal, ele já está enriquecido. Já não é preciso fazermos adições à posteriori. E o que precisamos desses enriquecimentos e dessas furtificações todas? Os alimentos naturais não chegam? Na maioria das vezes, e numa sociedade ocidental, os alimentos chegam. Os programas de biofurtificação, neste momento, que são programas que estão a ser desenvolvidos no mundo inteiro, têm como população-alvo primordial a África, países em África, na Ásia, no Sudeste Asiático, na América do Sul. Onde há carências nutricionais maiores. Há carências mais grandes. O que quer dizer que os nossos não são fortificados, os alimentos que nos chegam? Os nossos não são biofurtificados. Não são biofurtificados. São fortificados, mas não bio. Para, por exemplo, o caso de Portugal, se calhar não faria sentido... Os programas de biofurtificação estão direcionados para três nutrientes principais. A vitamina A, o ferro e o zinco. No caso de Portugal, as carências em vitamina A, por exemplo, não são muito grandes. Não faria muito sentido estarmos a desenvolver um arroz, se calhar, fortificado com vitamina A, se cá conseguimos obter-lo numa dieta diversificada, sem qualquer problema. No entanto, num país desenvolvido, se calhar também faria sentido, se pensarmos noutros nutrientes que nos fazem falta a nós e que cá em Portugal existe alguma... Alguma carência. Alguma carência, exatamente. Vitório Guteixeira, bem-vindo. É nutricionista e é professor da Faculdade de Nutrição da Universidade do Porto. Porquê é que precisamos de recorrer a fortificantes e a suplementos? E em que circunstâncias? Devemos recorrer a este tipo de suplementos, exatamente como o nome indica, para suplementar a nossa alimentação, caso haja essa necessidade. E esta é a primeira questão, é traçar o diagnóstico de instante tradicional em Portugal, que de facto está por ser traçado nos últimos anos. O último inquérito parlamentar nacional, com representatividade nacional, já tem mais de 20 anos. Portanto, nós neste momento não temos dados que nos indiquem quais são os nutrimentos que estão em déficit na população portuguesa para podermos fazer uma política de suplementação. O que quer dizer que estamos a tomar suplementos um pouco às cegas, não sabendo muito bem quem é que precisa do quê. Podemos, claro, usar alguns dados, alguns trabalhos publicados em zonas geográficas mais pequenas, e não representativos da população em geral, que nos indicam que parece haver uma instante necessitária de flato, de magnésio e eventualmente de vitamina E. Pelo menos aqui na população... Flato, magnésio e vitamina E. Exatamente. E nós precisamos dessas vitaminas para quê? Para cada uma tem as suas funções específicas. Essas são já agora para sabermos. São variedíssimas. Por exemplo, na vitamina E a sua função mais importante é como antioxidante. Aliás, também por isso é que por vezes adicionam alguns cremes vegetais também para esta sua função tecnológica como antioxidante. E agora, uma ingestão mais curta destas vitaminas não significa que o estado nutricional seja de carência, porque de facto as quantidades que são recomendadas têm uma grande margem de segurança. Normalmente, quando fazemos este tipo de estudos, comparamos com esses valores muito seguros. Dados que na população portuguesa de déficit de vitaminas e minerais são muito escassos, há alguns avulsos e que nos indicam que provavelmente teremos um déficit nutricional, onde temos vitamina D, diodo, em algumas subpopulações. Isto quer dizer que quando pensamos em suplementos alimentares, devíamos pensá-los nesta perspectiva da correção de um estado deficitário. E é neste quadro que eu vejo o seu interesse, na correção de uma alimentação que não está de acordo com aquilo que deveria estar. Claro, mas aí era muito importante ter um estudo da população, não é? Atualizado. Exatamente. E ele não se faz há 20 anos, porquê? Atualmente, estão a ser tratados dados mais recentes, cerca de 2009, 2010, mas que ainda não estão disponíveis na sua globalidade, só parcialmente. De facto, não foi uma das prioridades até hoje do Ministério desenvolver esse tipo de trabalhos, mas pelo menos as pessoas a nível individual poderão tentar, junto do seu nutricionista ou do seu médico, perceber qual é que é o déficit nutricional que apresenta... Individuamente, não é? Exatamente. E personalizar a suplementação. Para ir nesse sentido que há pouco de dia... E devem fazê-lo sempre com consulta de um especialista. Com certeza. Porque também há quem os tome um pouco à sorte. Claro. E é o tipo de consumo que vemos hoje em dia. É pensar que mais é melhor e mais, definitivamente, não é melhor. Porque todos os nutrimentos, que são essenciais à vida, como falamos, têm quantidades recomendadas, abaixo das quais podemos experimentar, então, essas manifestações clínicas da deficiência, mas também têm níveis de toxicidade. Portanto, temos que fazer um instante entre estes dois valores. E o que nós vemos hoje em dia é a suplementação pela suplementação para prevenir alegadas deficiências que não sabemos se existem ou não e, eventualmente, em alguns casos, correr-se o risco de poder atingir níveis de toxicidade. Eu só vejo dois nutrimentos com uma necessidade superfisiológica, ou seja, que podemos precisar acima das quantidades que habitualmente estejamos a ingerir e que poderiam enquadrar-se neste interesse da suplementação. São a vitamina D e os ômega 3, porque a sua distribuição alimentar não é muito uniforme, concentra-se muito em alguns poucos alimentos, faz com que grupos populacionais que os evitam ou que não gostam possam ter um aporte menor. Muito nos elasticinos, não é? O ômega 3, no iogurte... Os ômega 3, originalmente, são característicos dos peixes mais gordos. Aliás, a vitamina D também o é. Também? Também o é. Portanto, concentram-se muito nestes alimentos e as doses em que precisamos deles, porventura, não são alcançáveis. Através da quantidade de pássaros que consumimos. Nós não consumimos todos os dias atum, sardinha, cavala. Se o fizéssemos, não teríamos necessidade de nos suplementar. Tirando estes e não havendo uma situação, um diagnóstico claro da deficiência deficiência de um ou outro nutrimento, todos os outros são completamente supridos para a nossa alimentação cotidiana. António Guerra, bem-vindo. É o Presidente da Sociedade Portuguesa de Pediatria. Estamos a falar de fortificação e de suplementação, mas, como é óbvio, isto não substitui uma alimentação racional, saudável, que devemos aprender a fazer o mais cedo possível, em termos de idade. E, em relação a isso, também temos muitas carências na forma como estamos, ou como aprendemos a alimentar-nos desde pequeninos? Boa tarde, muito obrigado por convite também. Eu gostava de dizer, relativamente à criança, de um modo global, se a situação alimentar, se os hábitos alimentares forem corretos e equilibrados, com duas exceções pontuais e que falarei, não surgem carências de nenhum tipo de nutrientes. Mas, para que isso aconteça, é importante que se construa, desde o início da vida, uma boa base para que a criança venha a ter uma alimentação saudável, porque uma criança que tem uma alimentação saudável e equilibrada vai perpetuar esses hábitos para a vida. Se os hábitos não forem adquiridos desde a primeira infância, é muito difícil que isso aconteça. Ou vai exigir muito mais esforço, não é? E é muito complicado, muito mais esforço e o êxito é muito, muito reduzido. Há quem consiga, mesmo em adulto, mudar a sua alimentação? Sim, normalmente quando tem alguma situação de patologia que os assuste particularmente, aí, admito que sim. Mas o que nós sabemos é que os hábitos se mantêm ao longo da vida, ao longo da trajetória da vida. E então, se nós pretendemos que a criança tenha hábitos alimentares corretos, é importante que ela se habitue, desde os primeiros tempos de vida, a utilizar a diversidade plena de alimentos que constituem a roda dos alimentos. E o melhor modo que nós temos para o fazer é começar a, entre aspas, obrigar a criança a testar, desde que nasce, paladares distintos. Como é que isto se consegue? Através do leite materno. O leite materno tem um paladar que varia de mamada para mamada, que varia em função dos hábitos alimentares maternos. E essa variabilidade no sabor, ao contrário do que acontece com os lactentes, que são alimentados com fórmula, de uma maneira monótona, sabe-se sempre ao mesmo, não são testados em paladares diferentes. O lactente alimentado com leite materno passa por esta fase de aprendizagem. Isto tem uma enorme importância, não apenas num processo mais fisiológico de maturação do centro que permite a alternância entre a saciedade e a fome, mas também confere à criança a possibilidade de perceber uma enorme diversidade de sabores. Após este período de regime látio exclusivo, que se deseja duros primeiros... Mas nem todas as crianças podem ser alimentadas assim, não é? Muito bem. Quando as crianças não são alimentadas por leite materno e são alimentadas com fome industrial, não passam por esta experiência, qual é a nossa preocupação? É que no período de início de diversificação alimentar, este ensaio, este teste, esta preparação pela diversidade de paladares se começa a fazer então a partir daí, a partir dos 5, 6 meses. Isto é, que a criança seja confrontada com uma gama variadíssima de paladares, porque nomeadamente com aqueles paladares que são menos apelativos, menos agradáveis. A criança tem um gosto inato pelo doce, aceita-o muito bem, mas já não acontece mesmo pelo amargo, nomeadamente com os produtos ortícolas, enfim, com os vegetais, que têm sabores alguns bem amargos e a criança não telera muito bem. E muitas vezes faz uma reação, que é mais uma reação de estranheza do que uma reação de rejeição, propriamente dito, que muitas vezes é interpretado pelas mães como uma rejeição. As mães não devem desistir, devem persistir, porque uma criança, um lactante, que consegue fazer uma diversificação plena com estes paladares todos, vai ter mais garantias de ter uma alimentação diversificada no seu futuro, ao longo da idade pré-escolar, da idade escolar, etc., o que nos vai dar a garantia de que o suprimento global em macro e em micronutrientes seja equilibrado, harmonioso e que não haja lugar a qualquer tipo de suplementação. Como digo, há situações pontuais relativamente às quais nós temos que recorrer mesmo à suplementação. E uma das situações é, já foi aqui falada, da vitamina D. Nós fazemos prevenção da carência em vitamina D sistematicamente, independentemente do lactante estar a ser alimentado com leite materno ou com fome industrial, e esta vitamina D deve ser prolongada ao longo da primeira infância, sobretudo enquanto não há a garantia de que, do ponto de vista alimentar, mas sobretudo do ponto de vista de exposição da pele ao sol, possa haver valores de vitamina D que sejam tranquilizadores. E depois há mais algumas situações pontuais, mas que seguramente vamos falar delas também ao longo deste programa. Francisco Faria, bem-vindo, é farmacêutico a um organismo que está ligado à Associação Nacional de Farmácias, que faz a análise dos suplementos alimentares. Quero explicar-me como é que é este processo, que organismo é este? Com certeza. Boa tarde, agradeço o convite que me foi endereçado. Os suplementos alimentares em Portugal não estão sujeitos a nenhuma análise, nenhuma entidade pública, o que implica que fica um pouco descontrolada a maneira como eles são disseminados. O que existe, simplesmente, é um registro, uma notificação ao Gabinete de Planeamento e Políticas do Ministério da Agricultura e ao CIAV, ao Centro de Informação Antiveneno. Na Associação Nacional das Farmácias... Que é obrigatório, não é? Que é obrigatório. A Associação Nacional das Farmácias tem um departamento de Centro de Informação do Medicamento que analisa o dossiê dos suplementos alimentares para lhes atribuir um código. E que tipo de análise é que faz? Faz uma análise técnica técnica científica do dossiê, dos boletins de análise e dos argumentos que sustentam a segurança dos nutrientes e dos seus constituintes. O que quer dizer que depois dessa análise, se esse suplemento for aprovado, ele é seguro para o consumidor? E ele é seguro para o consumidor se for utilizado dentro das indicações que lhe são atribuídas. Isso como tudo. Isso dentro de um período não prolongado de tempo e com a posologia correta. E não temos quem analisa ou quem verifica os suplementos que vão para o mercado, porquê? Porquê é que foi necessário ser a Associação Nacional das Farmácias a criar este... Nunca foi. É uma falha na legislação que existe lá fora, por exemplo? É diferente ou é igual? Lá fora há alguns sítios onde isso existe, porém em Portugal ainda não foi, ainda não sentiram essa necessidade, talvez erradamente, de controlar os suplementos. Os suplementos que são comercializados em Portugal, que não são submetidos a este crivo, oferecem muito menos garantias ao consumidor, com estes riscos todos inurentes. E é comum as pessoas nas farmácias pedirem estes suplementos ou aconselharem-se sem virem de um médico, de um nutricionista. É extremamente comum. É extremamente comum. É o dia-a-dia das farmácias. Isso acontece. E aí o farmacêutico quer que tem um papel proponderante na toma correta, até porque existe muitas vezes um erro no comportamento, no comportamento das pessoas. Que é? acham que se tomarem mais, vão ter um efeito superior. Claro. Era aquilo que o Vitor nos dizia há bocadinho ali. Enquanto tem exatamente o oposto e a sua toxicidade. Acham isso e tomam de maneira incorreta os suplementos. Mas essa ideia que existe no consumidor de que quanto mais tomar, mais saudável ficará, não tem muito a ver também com o tipo de promoção que se faz destes produtos, a forma como se passa a mensagem às pessoas. Claramente. Foi aprovada recentemente uma legislação e que foi colocada em prática, penso que em junho, que limita drasticamente as alegações que os suplementos podem publicitar. Digamos assim, eles não podem nunca dizer... Aliás, nem todos estão ainda nessa listagem, não é? Alguns, muitos estão ainda a ser analisados. Eles não podem nunca dizer que se destinam ao tratamento, à prevenção ou à cura de determinada patologia. O que podem sim alegar que são... que ajudam nessa cura, ajudam nesse tratamento e contribuem para... Portanto, houve uma regulação ao nível da União Europeia nesta matéria, não é? E ela é suficiente, e se eu entender, veio equilibrar, digamos assim, a forma como os suplementos são procurados? Eu diria que, pelo menos, limita drasticamente a publicidade, muita da publicidade talvez enganosa que passava. Isso pode mudar a atitude do consumidor? Eu espero que sim. Eu espero que sim. Aquilo que muitas vezes sucedia era que havia associado ao suplemento um benefício certo, quantificado. Isso deixou de ser permitido. Não pode haver agora o suplemento que diga emagreça 3 quilos, ou emagreça 3 quilos em duas semanas. Isso foi completamente banido. Vamos já regressar. Em princípio, uma dieta equilibrada será suficiente para fornecer ao organismo as vitaminas que ele precisa. Vamos conhecer as vitaminas que mais interferem com a nossa saúde. As vitaminas são muitas e todas elas fundamentais. Uma dieta equilibrada garanta a partir do aporte vitamínico necessário. Para situações muito particulares, então sim, poderão vir a ser precisos suplementos. A vitamina A é um importante antioxidante que ajuda a combater os radicais livres. Existe em grande quantidade em alguns legumes, na abóbora, na couve e na cenoura e em frutas como a maçã ou o abacate. Já a vitamina D, encontram-la nos peixes como o salmão ou a cavala e também na gema do ovo. Por promover a absorção do cálcio, vai participar no metabolismo ósseo. Da C, sabe-se que ajuda a prevenir as infecções e a gripe, que se encontra nos citrinos, mas também nos pimentos encarnados e verdes, nos frutos vermelhos, nas vagas e também nos tomates. Muito falada nos últimos tempos tem sido a vitamina E, pela evidência científica de que combate a infertilidade e o envelhecimento. Pode ser encontrada nas sementes de girassol, no germen de trigo, nas avelãs e em todos os frutos secos em geral. E porque a maioria dos complexos vitamínicos trazem também minerais à mistura, não podemos deixar de falar do cálcio, do ferro e do zinco. Apostar no primeiro é investir na ingestão de laticínios, mas também de legumes, como os brócolos, ao longo de toda a vida, mas mais durante a fase do crescimento acelerado, que é a adolescência. E também nessa fase da vida, as necessidades de ferro estão aumentadas. Presente nas ostras, mas também nas nozes, nas castanhas, nos cereais integrais, na carne e nas sementes de abóbora, o zinco também deverá ser introduzido na alimentação. Entra na composição das enzimas do corpo, reforça as nossas defesas e é por isso também sujeito a suplementação, por recomendação da Organização Mundial de Saúde, nos países em desenvolvimento. Aí, onde a dieta por si só não chega, para fornecer ao corpo tudo quanto ele precisa para se desenvolver e manter saudável. Marta, há pouco estávamos a falar da biofrutificação e a explicar como é que ela era usada como instrumento, sobretudo em países ou em zonas do mundo onde há grandes carências de nutrientes. Falou-me da África, da Ásia, não sei se houve mais alguma região do mundo. América do Sul, América Central. Mas estava a dizer-me também que a biofrutificação pode fazer um caminho em países mais desenvolvidos, como Portugal. Que caminho é esse? Eu creio que em conjunto com os programas nacionais que lidam com os aspectos da nutrição da população, seria importante fazer-se um levantamento das carências mais prevalentes, por exemplo, em Portugal. Já se sabe algumas, não é? Como falou-se do molibodênio, também da vitamina E, da vitamina D. E é possível, através da biofrutificação, obtermos alimentos que são naturalmente mais ricos nestes nutrientes. O que não eliminaria, mas diminuiria a necessidade da utilização de suplementação ou fortificação. E nós temos tecnologia, temos capacidade para fazer cá? Temos, temos. Felizmente já há alguns grupos em Portugal a trabalhar nesta área. O nosso grupo na Escola Superior de Biotecnologia está precisamente a trabalhar, a descobrir quais os mecanismos que controlam o uptake e a acumulação dos nutrientes nas plantas. E, tendo este conhecimento, é possível fazer-se três coisas. É possível, por exemplo, cruzar-se variedades que, umas mais nutritivas com outras que, por exemplo, sejam mais produtivas e reunir assim o melhor dos dois mundos. E temos, por exemplo, um tomate que, para além de produzir várias toneladas, produz imenso licopeno, imaginemos. O que é isso? O licopeno é outro dos carotenoides que nós precisamos na nossa dieta. E o tomate é muito rico nele, mas há... O tomate é um carotenoide? É um composto. E ninguém é por seu. É uma substância que, entre outras funções, dá também a cor ao tomate. E tem uma variedade antioxidante que parece reduzir o risco de cancro na próstata. Muito bem. Daí o seu interesse todo. Isto é uma boa interação. Acho que sim. Ajuda-nos um bocadinho. E, portanto, o mesmo tomate, como nós sabemos, há várias variedades de tomateiro. E o tomate A pode ter 10 microgramas por grama, imaginemos, de licopeno. Enquanto que o tomate C tem 50, mas é um tomate que produz pouco. E, obviamente, o agricultor não vai optar por esse tomate porque ele não lhe está a interessar propriamente que seja muito nutritivo. Mas é possível cruzarmos estas duas variedades. Tem que saber que não hajam muitos tomates. Exatamente, exatamente. Essa é uma das abordagens. A outra abordagem é aumentarmos a biodisponibilidade dos nutrientes. A biodisponibilidade é um conceito que, se calhar, os espectadores não estão muito familiarizados. Mas é muito importante porque não nos interessa consumirmos muitos nutrientes se eles depois não forem realmente utilizados pelo nosso organismo. E é isso que quantifica a biodisponibilidade. É a fração do nutriente que nós consumimos que é depois realmente metabolizado e utilizado pelo nosso corpo. E isso tem a ver com o quê? Tem a ver com outros componentes da dieta, porque, por exemplo, no caso dos alimentos integrais, este é um bom exemplo, o arroz integral. Agora está muito na moda comer-se alimentos integrais porque tem maior conteúdo em fibra, por exemplo, maiores conteúdos em ferro, em zinco. No entanto, também tem maior quantidade de outro nutriente que é o fitato. E o fitato é como o bicho mau na absorção do ferro e do zinco. E, portanto, há que haver um equilíbrio entre os fatores antinutricionais e os fatores nutricionais, por forma a que possamos garantir que aquilo que ingerimos... Para que servem esses fatores antinutricionais? A gente só ouve falar de antinutricionais. Os fitatos também são importantes na dieta, também ajudam na nossa dieta. No entanto, e para as plantas também são importantes porque têm papéis de defesa na planta. Portanto, a planta precisa de alguns fitatos. No entanto, é possível modularmos estas concentrações de forma a que sejam as ideais. As ideais para quê? Para que, quando nos alimentarmos, tenhamos a maior eficácia possível em relação àquilo que nós necessitamos. Exatamente, a maior biodisponibilidade. É isso. E isso está a ser tudo feito ainda em laboratório? Já há coisas... Ou seja, trabalham para o mercado, ou já? Não, não, já há coisas... não cá em Portugal, mas já há produtos biofortificados disponíveis para a população, não utilizando a estratégia da biodisponibilidade, mas utilizando a estratégia da tal hibridação convencional, em que nós cruzamos as espécies com as características que queremos. Portanto, isto é um passo adiante já? É um passo adiante. Um passo ainda mais à frente é o da engenharia metabólica, em que nós conseguimos introduzir genes específicos da via de síntese, imaginemos, da vitamina A, e passamos a produzir um arroz que antigamente tinha só, maioritariamente, hidratos de carbono, mas agora já passa a produzir também beta-caroteno. É o tal cordelaranja, o arroz cordelaranja. Trouxe imagens do arroz cordelaranja, não foi? Trouxe, trouxe. Vamos vê-las e explique-nos o que é, por favor, Marta. Pronto, o que nós vemos aqui é o chamado... Então temos o arroz normal e o arroz cordelaranja, por causa que parece mais amarelo do cordelaranja. Eles chamam-no golden rice, o arroz dourado. E o que é que aconteceu? Houve dois cientistas muito famosos que pensaram numa ideia totalmente inovadora, que seria a de biofortificar o arroz com a vitamina A. Eram de onde, esses cientistas? Eles são de suíços. E isso porquê? Porque o arroz é o alimento mais consumido a nível mundial. Aliás, os portugueses, não sei se é talvez uma curiosidade, mas os portugueses são os maiores consumidores de arroz da Europa. Nós consumimos muito arroz per capita, cerca de 15 quilos per capita por ano. Muitos pratos tradicionais também com o arroz, não é? Muitos pratos tradicionais, exatamente. E, portanto, se calhar até um arroz fortificado, biofortificado com vitamina A, cá em Portugal até teria uma expressão significativa. Não há ainda cá? Não, não há ainda cá. Este arroz, como é que eles o fizeram? Eles introduziram os genes da via de síntese do beta-caroteno, que é o precursor da vitamina A, três genes, e esses genes já lá existiam. E, aliás, a planta do arroz produz beta-caroteno em toda a planta, menos no grão. Portanto, o grão é como que os genes estão adormecidos. E eles decidiram acordar esses genes, introduzindo-os novamente no arroz, com algo que os permite expressar, e a planta começou a produzir o beta-caroteno no arroz. Entretanto, já modificaram-no novamente, ele ficou ainda mais escuro. Esta é a primeira versão do arroz dourado. Trouxe mais fotografias ou foi só esta, Marta? Não me recordo. Eu creio que talvez tenha sido só esta. Não, está ali. O tal mais escuro é aquele, não é? O mais escuro, exatamente. É o Golden Rice 2. É o Golden Rice 2. Portanto, o primeiro tem cerca de 6 microgramas por grama de beta-caroteno, e o segundo tem à volta de 37 microgramas. E já há diferença entre um e outro, para além da cor? Ah, em termos do conteúdo de beta-caroteno, do tal precursor da vitamina A. Tem muito mais, exatamente. E este arroz já foi utilizado em ensaios clínicos, na China, em crianças com garâncias... Este segundo... Não está ainda a ser comercializado, é isso? Não está ainda a ser comercializado. Está em testes. E uma vez que utiliza tecnologias de transformação genética, que não são ainda mundialmente adotadas em todos os países, principalmente na Europa, ainda há uma certa relutância, portanto, há de passar algum tempo até que este arroz... Precisa de muitos testes, não é? Até se perceber se é seguro na prática, é isso? Os testes para já já foram feitos, todos esses testes já foram feitos, já se percebeu que o arroz não produz outras coisas que sejam nocivas para o consumidor, é um arroz perfeitamente inócuo, muito nutritivo, e aliás, se não fosse, não o teriam dado já a um coorte de crianças para o testar, e para saber se esta vitamina A é biodisponível, se ela é realmente absorvida pelas crianças. Sim, porque senão não vale a pena, não é? Não vale a pena, exatamente. E para as populações, por exemplo, no Sudoeste Asiático, nas Filipinas, na China, onde o consumo do arroz é imenso, comem-no ao pequeno almoço, ao almoço, ao jantar, ao lanche, qualquer incremento nesta planta tem uma expressão muito grande. Pode ter as populações mais bem alimentadas, não é? E o que é que um nutricionista pensa destas manipulações todas, que os biólogos fazem aos alimentos? Eu estava a ver aquelas imagens, eu acho estes trabalhos deliciosos, do ponto de vista científico, e que, de facto, são um desafio intelectual, e têm uma grande aplicação em alguns países subdesenvolvidos, mas eu, ao olhar para aquele golden rice, estava-me a lembrar do arroz com cenoura. Isto é, se nós cortarmos algumas fatias de cenoura e as incluirmos no arroz, nós também temos um aporte de beta-cortene. Tanto trabalho, Marta, tanto trabalho, se os pernas nos laboratórios... São aplicações diferentes. Pensemos em África, onde eles não têm acesso a cenouras. A cenoura, pois, depende do sítio onde se está, é verdade. O que está a dizer é que nós não precisamos de arroz cordelaranja. Não, eu acho que precisamos do arroz cordelaranja no mundo, não sei se precisamos dele em Portugal. E uma coisa que eu queria distinguir muito bem é que as pessoas, quando pensam num suplemento, pensam sempre que estão a acrescentar algo à sua alimentação, que estão a adicionar, que estão a somar, mas, na verdade, não têm o mesmo efeito que têm os alimentos. E há pouco, na peça, eu via a questão dos alimentos ricos em antioxidantes. De facto, o que a maioria dos estudos nos diziam é que quem consumia muitos alimentos ricos em antioxidantes tinha uma menor incidência de determinadas doenças crónicas, como o cã, a incurdência cardiovascular. E o passo seguinte foi, então, tentar incluir esses compostos supostamente benéficos que estavam incluídos nesses alimentos em cápsulas. E os resultados dos estudos com suplementos com antioxidantes foram no sentido inverso daqueles com os alimentos ricos em antioxidantes. Aliás, uma meta-análise, que é um estudo de estudos, chamemos-lhe assim, com 250 mil pessoas, mostrou que tomar suplementos com antioxidantes aumentava o risco de mortalidade. Até 16% no caso da vitamina A. Portanto, consumir alimentos ricos em micronutrientes e antioxidantes tem um efeito na saúde completamente diferente de tomar suplementos com antioxidantes. não são a mesma coisa, é preciso que isto fique claro. Porquê? Porque nós não conseguimos imitar a natureza num suplemento. Pensamos que os compostos benéficos são os antioxidantes, mas podem não ser. Podem ser outros dos milhares que o alimento tem. Pode ser a sinergia entre eles. Pode ser a dose, nós normalmente num suplemento temos uma tendência à sobredosagem. Ou então até pode ser o perfil de consumidor de suplementos. Porque, de facto, quando vamos estudar o perfil de consumidor de suplementos, o que é que encontramos? São pessoas que consomem mais peixe, fazem mais exercício físico, consomem mais vegetais. São aquelas que geralmente menos precisam. Exatamente. Aliás, nós fizemos um estudo em... As mais preocupadas com a sua saúde. Exatamente. Ou mais obcecadas com ela, não é? E se calhar o efeito benéfico pode vir deste estilo de vida associado e não só daquele suplemento. Curiosamente, nós fizemos um estudo em Portugal onde comparamos... Onde fomos avaliar o consumo de suplementos em atletas, que são um subgrupo populacional com uma grande apetência para este tipo de produtos. E fomos comparar a ingestão nutricional daqueles que usavam suplementos com a ingestão daqueles que não usavam suplementos. E o que os nossos resultados mostraram foi que aqueles que optavam por usar suplementos eram aqueles que já ingeriam mais vitamina C, mais ferro, mais proteína. Portanto, eram aqueles que menos precisavam de recorrer a eles. E, de facto, não foi uma surpresa, porque era aquilo que encontrávamos descrito na literatura internacional. E é muito importante distinguir a provenência alimentar ou de suplementos deste tipo de compostos. Mas, por aquilo que eu percebi, não é muito favorável a esta manipulação de alimentos, esta criação de alimentos enriquecidos, biofortificados... Não, claro que o sol, se nós pudermos melhorar a qualidade nutricional intrínseca dos alimentos, fantástico. Até porque vem associado com aqueles compostos benéficos que, porventura, nós ainda não conhecemos o seu efeito, mas que é fantástico. Portanto, eu sou favorável ao desenvolvimento da ciência neste domínio e pode, em algumas circunstâncias, ajudar-nos bastante. Eu sou um pouco mais resistente, é o uso indiscriminado de suplementos por toda a população. Devemos escolher muito bem quais, em que dose, para quem e utilizar. Porque aí, sim, tem interesse. Já vamos regressar. Há casos em que as vitaminas fornecidas para a alimentação não chegam. Às vezes é preciso um reforço. Vamos ver em que situações. Em idade pediátrica, haverá uma única vitamina a dar sob a forma de suplemento no primeiro ano de vida, sobretudo se a criança é alimentada ao peito. Trata-se da vitamina D, que participa na absorção do cálcio e regula o metabolismo ósseo. Por estar associada à exposição solar e contarmos em Portugal com um elevado número de dias de sol, estão recomendadas 400 unidades nesta idade, um número inferior ao dos países nórdicos. Evidências científicas têm permitido associar as carências desta vitamina, às doenças cardiovasculares, à obesidade, entre outras patologias. Efetivamente, no que diz respeito à adolescência, e durante o surto de crescimento, que ocorre num período muito limitado de tempo, ali em dois anos, atinge-se uma velocidade de crescimento enorme com um aumento tremendo da massa óssea. E numa tentativa de combate da osteoporose, como sabemos, a massa óssea constrói-se até aos 25 anos, depois é só desgaste, portanto convém que se consiga obter o nível mais elevado possível e aí vale muito a pena falar de um consumo adequado de cálcio. E além do cálcio, também o ferro é mineral que aparece misturado nos complexos vitamínicos e que faz falta nesta idade, em que o crescimento rápido leva ao enorme aumento do volume sanguíneo e, no caso das raparigas, as perdas através da menstruação. Outro caso em que os suplementos poderão fazer sentido não se prende com a idade, mas com dietas muito restritivas, como são, no caso dos vegans, as que excluem todo e qualquer alimento de origem animal e que poderão desencadear um déficit de vitamina B12. A vitamina B12 é uma vitamina essencialmente de origem animal, portanto necessitamos de comer peixe, carne, ovos, leite, queijo, para de facto termos níveis adequados de vitamina B12. Se esses alimentos são completamente colocados de lado, podemos entrar em carência e aí vale a pena de facto suplementar. A vitamina B12 é extremamente importante para o desenvolvimento do sistema nervoso, para a formação de sangue e, portanto, vale a pena de facto sermos cuidadosos em relação à vitamina B12. De resto, será mesmo uma dieta variada e equilibrada a poder garantir todas as vitaminas e minerais de que necessitamos. 5 porções por dia de vegetais e frutas para a vitamina A, citrinos, pimentos, frutos vermelhos e tomates para a C. E para a E, sementes de girassol, germen de trigo e frutos secos para misturar no iogurte ou na sopa e contribuir também com fibra para o funcionamento do intestino e combate à obstipação. Para níveis adequados de cálcio, há que não esquecer os laticínios e brócolos. No caso do zinco, as nozes, as castanhas, os cereais integrais, a carne e as sementes de abóbora. António Guerra, queria ainda, antes de falarmos de algumas exceções, como disse há pouco, de crianças que precisarão de suplementos ou de vitaminas, para além daquelas que consomem na alimentação, eu queria voltar ainda a esta questão que estávamos aqui a discutir, da biofortificação. E estava-me a lembrar ainda do arroz cor-de-laranja que a Marta nos mostrou. Para as crianças não pode ser uma solução também. Estes alimentos biofortificados, onde estão incluídos nutrientes, que elas vão buscar noutros alimentos que muitas vezes rejeitam ou não gostam. Olha, esta situação é uma situação que é de particular utilidade, como foi aliás sublinhado, para os países mais privilegiados. Eu lembro que, por exemplo... Mais des privilegiados. Com maiores dificuldades. Falamos da Ásia, que é sempre um exemplo extremo, e depois África e depois América Latina, com especificidades diferentes no que diz respeito aos diferentes tipos de subnutrição na infância. Cada um tem as suas particularidades, mas há algo de denominador comum, que são as taxas elevadíssimas de subnutrição global e, portanto, de carências multivitamínicas. Estamos a falar muito de vitaminas. Só existem, aliás, carências multivitamínicas integradas num contexto de desnutrição global. Por isso é que nós não temos aqui carências multivitamínicas, a não ser no decurso de situações de patologia que condicionam a situação nutricional da criança. Mas isso são situações à parte. Não é disso que estamos, neste momento, a falar e mais preocupados. Mas nesses países, uma das carências mais dramáticas é exatamente a carência em vitamina A. E todos esses países têm programas específicos, as taxas são elevadíssimas, a morbilidade associada à mortalidade. Que é uma vitamina que se adquire em que tipo de alimentos e que eles não têm acesso? Por exemplo, a possível probabilidade de utilização deste tipo de alimentos ricos em beta-caroteno, pela sua conversão em vitamina A, ajudaria a resolver o problema. Estes países têm, todos eles, porque, como eu digo, a mortalidade e a morbilidade é elevadíssima, cegueira associada à carência em vitamina A, manifestações de todo o tipo. Mas que alimentos é que eles não têm ou não consomem? Estes países, alimentos que sejam que forneçam. Então, neste caso concreto, a situação é multicarencial. E a vitamina A, que é fornecida em doses, digamos, generosas, tendo em conta os valores relativos do conjunto dos micronutrientes, é talvez uma das que mais sofre. E é por isso que estes países têm programas específicos de suplementação, de X em X meses, fazem suplementações com doses maciças de vitamina A. Exatamente, só essa medida ajuda a reduzir a taxa de mortalidade e também a morbilidade associada à vitamina A. Portanto, este tipo de desenvolvimento, esta tecnologia, poderá vir a ser muito útil nesses países, porque vão, por um lado, fornecer aquilo que é substrato alimentar, energia, proteína, etc. E, por outro lado, vão fornecer também, de uma maneira privilegiada, aqueles micronutrientes que eventualmente são mais carentes. Numa sociedade como a nossa, provavelmente o interesse é relativo. E, como dizia há bocado o professor Vitor, de facto, nós podemos, na tal diversificação cuidada do plano alimentar, ultrapassar. Não há risco de carência em vitamina A na população portuguesa em geral. Eu estou a falar da criança. A criança, como digo, só estará em risco de ter carências várias se surgirem no decurso de uma situação de patologia que comprometa a condição nutricional, alterando a absorção dos nutrientes, aumentando a sua destruição, etc. Mas aí o que está em causa, sobretudo, é a patologia. Há que corrigir a patologia, então, e depois corrigir o desvio nutricional. Mas, do ponto de vista global, em termos preventivos, a prevenção faz-se com uma alimentação equilibrada e correta. Agora, há situações... Nesta peça foi falado também o problema da vitamina D, a que eu já fiz referência. Foi falado, foi muito centrada no pico de crescimento da adolescência, mas eu queria lembrar, e particularmente focado o problema de ferro nessa fase, queria lembrar que o maior pico de aceleração de crescimento é o que ocorre no primeiro ano de vida. O maior pico? De aceleração de crescimento. Nunca mais o ser vivo cresce... Tanto como no primeiro ano de vida. Tanto como no primeiro ano de vida. E se a alimentação é o fator ambiental mais determinante do crescimento, significa que, em termos relativos, nunca se vai comer tanto em nutrientes como se come no primeiro ano de vida. Em termos relativos. Se nós expressarmos o consumo de nutrientes, por exemplo, por quilo de peso. Nunca mais, nunca mais, e o valor energético, então, é brutal. E, nesta fase da vida, sobretudo na primeira infância, há uma outra carência, nós chamamos, já foi aqui referido, e na peça também se falou um pouco, as ditas carências específicas. As carências específicas quer dizer que tudo está bem, falta especificamente um determinado nutriente. E, para além da vitamina D, a outra carência específica, que é ainda diagnosticada com números relativamente importantes, mesmo nos países mais industrializados, e falo do Norte da Europa, nos Estados Unidos, etc., é a carência em ferro. E o período mais vulnerável é exatamente uma vez mais a primeira infância. E porquê? Porque a ter carência em ferro é preferível que ela ocorra mais tarde, inclusivamente até na adolescência, e não na primeira infância. Porque a carência em ferro na primeira infância condiciona, condiciona de um modo, direi que quase irreversível, o desenvolvimento em várias áreas daquela criança. Na área psicomotora, cognitiva, há muita documentação sobre isso. Não é nada conveniente que haja falta em ferro nestas crianças. E, em boa verdade, pode haver falta em ferro sem haver anemia. Porque a anemia só existe quando a depressão é de tal ordem que já o organismo está completamente completado em ferro. E o que é preciso é prevenir que isto aconteça. Porque uma vez estabelecida a carência em ferro, já não vai ser a mesma coisa, mesmo que ela seja tratada eficazmente. Como é que isso é prevenido nesse primeiro ano de vida? Através de alimentação. E aqui tem lugar todos os alimentos utilizados nesta fase da vida, na primeira infância, desde as fórmulas láteas até aos cereais, são enriquecidos em ferro. E aqui, sim, o objetivo é prevenir que haja uma carência em ferro que não permite que a reversibilidade, mesmo um tratamento eficaz, seja total. E esses alimentos fortificados, de uma forma geral, têm efeito? Ou temos muitas situações de crianças nessa primeira fase de vida com problemas de ferro? O que nós temos que dizer é o seguinte, a história alimentar é sempre muito importante. Nós temos a certeza que o consumo está a fornecer um teor de ferro satisfatório, porque este conceito de biodisponibilidade que já foi falado é muito importante. Há bocado falava-se na presença do tanino nos vegetais. Claro, os vegetais desenvolvem uma composição que proteja a sua própria vida. E depois o organismo humano vai a utilizar esses benefícios em seu próprio benefício. Claro que alguns têm aspectos negativos. E há alguns componentes que perturbam de uma maneira marcada a absorção do ferro. Todo o ferro de origem vegetal tem uma menor biodisponibilidade que o ferro de origem animal. E, aliás, este ferro de origem animal, possuindo pelas carnes, pelos peixes, não sofre sequer a influência negativa desses componentes vegetais que o ferro incluído nos vegetais sofre. Portanto, o que nós temos é que ter o cuidado de que há um fornecimento de ferro oriundo da carne, portanto, fornecimento de carne e de peixe, numa quantidade naturalmente equilibrada, para que não haja também um aporte hiperproteico. É muito complicado conseguir suprir eficazmente tudo, sem correr o risco, por vezes, se ultrapassa um pouco os limites do que seria desejável. Mas temos que olhar para os alimentos que estão a fornecer ferro. E ter uma ideia de que pode estar a ser suficiente ou não. Se nós tivermos dúvidas, há que fazer o diagnóstico através de uma avaliação analítica muito simples, que nos vai dizer se, neste período de maior vulnerabilidade, entre os 9 meses e os 15 meses, por exemplo, há ou não necessidade de fazer ferro. E isso é feito como? Através de análises de sangue? Através de uma pequena análise de sangue, que nos dá uma ideia dos depósitos de ferro, mas a maioria das crianças provavelmente não terão, sobretudo se a história for tranquilizadora, não haverá necessidade. Agora, se há suspeita que possa ser uma crença de risco, poderá ser feita essa análise e suplementada em função da existência de uma carência. Outro modo é, pura e simplesmente, suplementar com doses, que não serão nunca doses tóxicas, porque aqui há um outro conceito que importa também reter, e que é este. As necessidades nutricionais variam muito de criança para criança, mesmo que elas tenham a mesma idade e a mesma composição corporal. Portanto, há características... E como é que um pediatra controla isso? Como é que sabe? Isso é muito complicado. Qual é a única arma que o pediatra tem, ou profissional de saúde que segue crianças, para controlar isso? Sabendo que a variabilidade pode ter uma amplitude percentual muito grande, a única arma que nós temos é, através da evolução do crescimento, estatura oponderal da criança. Se a criança está a ter um crescimento perfeitamente de acordo com o que é expectável, Isto é... Dentro da média? Querem... Não direi dentro da média. Um crescimento que seja paralelo, paralelo, ou grosseiramente paralelo, porque as crianças crescem um pouco em linha quebrada, um pouco aos solavancos, grosseiramente paralelo às linhas de referência, aos percentis de referência. Não é muito importante se está no percentil 10 ou 25 ou 75, o que é importante é que a velocidade seja normal. E se a velocidade for normal, e nós tivermos a indicação de que a história alimentar é relativamente tranquilizadora, provavelmente não haverá nenhum problema. Fica sempre salvada esta situação da vitamina D, temos que fazer prevenção, e do ferro. São as duas únicas carências específicas que são preocupantes. E eu estava a perguntar, não me respondeu, se há muitas situações de carência de ferro em crianças nessa idade em Portugal. Nós temos alguns estudos parcelares, e os estudos parcelares, nomeadamente aqui na região norte, mostram valores de ferropénia variáveis, mas da ordem dos 6, 7% até valores mais elevados, e valores de anemia por carência em ferro da ordem dos 2, 3%, isto é muito variável, consoante as características proporcionais. Portanto, na parte que começamos a dizer, 6, 7% de crianças com falta de ferro na região norte, em relação àquilo que era natural. Nós poderíamos dizer que por cada criança que tem uma anemia por falta de ferro, haverá 3 ou 4 que têm carência em ferro sem anemia, porque a anemia só se expressa quando já está estabelecida a carência em ferro. E isto, particularmente nesta idade, nesta primeira infância. E portanto, esta é uma situação que requer... E é só no norte do país? Não, não é no norte do país. Ou só conhece a situação do norte? Não, houve um estudo há alguns anos realizado também na região de Lisboa, que mostrou resultados similares. Haverá, digamos, estudos assim parcelares, que mostram, e se nós formos, por exemplo, para estudos no norte da Europa, ou nos Estados Unidos, todos eles mostram valores desta ordem de grandeza. Claro que os países em via de desenvolvimento, esses têm valores absolutamente... Muito maiores, claro. Maiores dentro do tal quadro global, multicarencial que os caracteriza. Agora, em Portugal, tirando estas duas situações específicas, nós não temos quadros multicarenciais, a não ser, pontualmente, na dependência de situações de patologia. Francisco, há pouco estava-me a falar que as pessoas recorrem muito e com frequência às farmácias para procurar suplementos ou vitaminas. Fazem-nos já... Disse-me que o fazem também, a maior parte das vezes, sem passar pelo médico ou pelo nutricionista. Fazem-no com que... Com que intuito, na maior parte das situações? Ou seja, o que é que as pessoas procuram? Muitas das vezes, ou grande parte das vezes, fazem-no no sentido de corrigir alguma situação que estejam a passar. Seja uma patologia, mais grave ou menos grave, seja, como o nosso... O cara da tua vida falou, atletas, mesmo atletas recreativos, que precisam de uma recuperação mais rápida das suas... da sua condição física, mesmo para apoio no dia-a-dia. Portanto, ou são pessoas que são atletas, levam uma vida saudável, e, portanto, querem aumentar a sua performance, digamos assim, física... Também. E a sua recuperação, ou então pessoas que estão com algum problema, mas que tipo de problemas? É que as pessoas vão à procura de suplementos. Vários tipos de problemas. Por exemplo, problemas de mobilidade, problemas de articulações, por exemplo, que podem ser com alguns suplementos alimentares. Portanto, pessoas mais velhas que, por qualquer motivo, se sentem no dia-a-dia também pior fisicamente, e que tentam equilibrar-se através dos suplementos. Exatamente. E, geralmente, estes suplementos são fornecidos, vocês indicam às pessoas que o melhor é primeiro consultar e um médico? Eu sei de ser. Temos que fazer uma avaliação da situação. Mas vocês fazem-a nas farmácias? Nas farmácias, temos que fazer a avaliação dessa situação. Falamos com o utente e tentamos perceber qual é a fonte da dificuldade do utente, e, dependendo da resposta, tanto poderemos aconselhar um suplemento como referencial para o médico ou nutricionista. E pessoas que vão à procura de suplementos apenas porque acham que se tomarem suplementos se protegem das doenças e ficam mais saudáveis? Ou seja, não têm nenhuma necessidade, nenhuma carência especial? A mesma maneira. Há situações que sim, que estão previstas e que devem ser satisfeitas, por exemplo, como foi falado, da vitamina C para a prevenção de estados de constipações e estados gripais. Vitor, os suplementos tomados em excesso, já falámos aqui um bocadinho disso, podem trazer problemas. Que tipo de problemas, normalmente? Depende. Depende do... Cada nutrimento tem, normalmente, a sua toxicidade específica associada. Por exemplo, as pessoas procuram-no para se informarem ou para saberem se podem tomar determinado suplemento? Ou porque querem tomar determinado suplemento ou vitamina? Eu trabalho mais especificamente com atletas e, portanto, em todas as consultas é um dos tópicos de conversa. Porque, de facto, os motivos de recurso aos suplementos em atletas são diferentes daqueles da população em geral. Normal, claro. Os objetivos deles são recuperar mais rápido, diminuir o risco de lesão, diminuir a sensação de fadiga. E, também, por alguma informação que eles vão recolhendo, não nos melhores sítios, trazem sempre esse tópico para a discussão, logo, quase no início da consulta. É que há uma publicidade muito forte à volta dos suplementos, das vitaminas, etc. que acaba por influenciar muito as pessoas. Com certeza. E até criar necessidades nas pessoas que elas não sentiam antes. Absolutamente. Porque, de facto, não há uma tradução proporcional entre a evidência científica e o marketing desse tipo de suplementos. Uma vez, na preparação de uma apresentação, e apenas por mera recriação intelectual, que não tem nenhum valor científico, eu fui a um site onde nós pesquisamos alguma da evidência científica e escrevi riscos de suplementos e benefícios de suplementos, encontrei seis vezes mais estudos a falarem de riscos do que dos benefícios. Quando o fiz no motor de busca da internet, encontrei exatamente o contrário. Ou seja, não há uma tradução proporcional entre aquilo que a ciência diz e aquilo que é publicitado. E há algumas alegações completamente... Sim. Mas isso que já falámos aqui é uma questão que está a ser regularizada. Provavelmente vai demorar o seu tempo, mas, em princípio, será melhor no futuro do que foi até agora. Mas depois, como é que lida com essa ansiedade das pessoas em relação aos suplementos e às vitaminas? E como é que consegue, de alguma forma, desfazer o encanto que existe um bocado numa sociedade em relação a este tipo de produtos? Eu acho que escolheu bem as palavras. É mesmo um encanto. E nós quase que somos o desencantador da situação. Que fazem os sonhos das pessoas, não é? Completamente. Mas não matem o mensageiro, como se costuma dizer. De facto, ter a ciência do nosso lado ajuda. E depois é comunicar. É muito importante comunicar e assentar o nosso discurso com base na ciência e naquilo que realmente se sabe. E, ao final de algum tempo, o consumidor percebe isso mesmo. No caso dos atletas profissionais, um dos dados que mais os sensibiliza é saberem que um em cada quatro suplementos podem ter substâncias que os, num controle antidoping a que sejam sujeitos, os possam causar positivo. E têm mesmo? Como? E têm mesmo? Sim, é o Comitê Olímpico Internacional que apresenta estes valores. Poderia ser um estratagema do nutricionista. Não, não, de forma nenhuma. De forma nenhuma. Não vamos também exagerar porque... Tentar suplementos mesmo que convém os atletas não tomarem? A esmagadora maioria deles. A maioria? Sim. Das dezenas e dezenas... Portanto, estes suplementos têm o quê? Estimulantes, é? Nós temos várias categorias de suplementos. E aqueles que têm evidência científica clara e inequívoca são a creatina, a cafeína, o bicarbonato e aminoácidos. Todos os outros, que eu não referi agora, têm uma evidência escassa, nula ou até prejudicam. Só que o atleta toma todos a pensar que uns farão bem, outros, desde que não façam mal, eu também os tomo. E é uma questão de os informar e de dizer que eles estão a correr um risco de aproximadamente 20% a 25% de poderem estar a ingerir uma substância não declarada no rótulo e que possam incriminá-los no caso de um controle antidopagem, com todas as consequências que daí depois surgirão. E este é um dos fatores mais importantes para eles reequacionarem o uso e centrarem-se naqueles que efetivamente os podem ajudar, porque na maior parte das vezes é uma desinformação enorme, porque as fontes de informação deles são o treinador, só depois o médico, a família ou amigos, e só depois o nutricionista. Portanto, não são os canais de comunicação... É assim basicamente com toda a gente, não é? Vamos tirar o treinador. As pessoas geralmente informam-se com os amigos, com a família... Sim, o que vem nas revistas e o que vem alguém a publicitar e assumem que implicitamente está associado a um benefício e de facto não está, não passou o crime científico. Uma alimentação rica em vitaminas e em sais minerais pode ser neutralizada pela toma de medicamentos e nestes casos também podem ser precisos suplementos. Estão identificados os medicamentos que inibem de facto a absorção de algumas vitaminas e sais minerais e podem ser divididos em dois grupos, os que se tomam para episódios agudos por um curto intervalo do tempo e que a dieta é capaz de compensar e os que se tomam por longos períodos, às vezes o resto da vida, por exemplo, nas doenças crónicas e que exigem de facto o recurso a um suplemento vitamínico para evitar as consequências negativas da carência que podem ser de diversa ordem. Nas pessoas mais jovens, nos anticoncessionais orais, na chamada pílula, é muito comum a perda de ácido fólico, o que numa mulher que depois mais tarde interrompe para querer engravidar, a falta do ácido fólico realmente é muito importante, portanto, é importante que a pessoa saiba que tem que fazer um suplemento de ácido fólico ainda antes de tentar engravidar. Há malformações a nível do feto, portanto, isso já é bastante conhecido. E se a pessoa fizer uma gravidez planeada, portanto, tem tempo que começa a tomar o ácido fólico para compensar realmente a falta. Aliás, nos anticoncessionais, além do ácido fólico, há uma carência também de vitamina B6, portanto, e às vezes, a nível do sistema nervoso, é muito importante. Neste caso, a alimentação nem sempre basta para compensar a carência e há a necessidade de recorrer a um suplemento vitamínico. Receita também para contrariar os efeitos da medicação nas doenças reumáticas, artrite reumatoide, entre outras. Mas se há vitaminas e minerais que se podem e devem fazer com alguma frequência, a vitamina C no inverno ou o zinco, há outras que em excesso se acumulam no organismo e que lhe são prejudiciais, como as lipossolúveis e o ferro. Começa por ver que medicamentos é que as pessoas estão a tomar, há quanto tempo é que os fazem. E depois têm algum sintoma. Muitas vezes as pessoas não têm sintoma. Quando a pessoa se sente bem, à partida, está bem. Quando se sente cansaço, quando se sente falta de forças, quando tem problemas de... Por exemplo, as pessoas que fazem lanchantes durante muito tempo acabam por ter carências a nível de absorção intestinal. Os antiácidos também acabam por levar isso. Portanto, pessoas que fazem sistematicamente este tipo de medicamentos, de vez em quando, devem fazer um suplemento de vitaminas, sem dúvida nenhuma. Mais uma vez, o aconselhamento médico e farmacêutico é fundamental para ajudar a perceber eventuais sintomas e prescrever a par de uma dieta que se quer sempre variada e equilibrada, o suplemento mais necessário e adequado a cada caso para que nenhum dos benefícios se perca dos inúmeros que sabemos terem, todas as vitaminas e também os sais minerais. Francisco, esta é uma das preocupações dos farmacêuticos, perceber quando as pessoas procuram suplementos e vitaminas, se estão a tomar outro tipo de medicamento? Sim, claramente. É sempre preciso... Outro tipo, não. Outros medicamentos que isto não são medicamentos. Bom, medicamentos. É sempre preciso identificar essa situação, porque pode haver interações, pode haver aumentos de toxicidade e pode haver deficiências, como foi falado na peça, deficiências de absorção a nível intestinal e depois os nutrientes não estão a ter o seu efeito na alimentação. Qual é a pessoa... Quais são as pessoas, Marta, que em seu entender podem ser mais beneficiadas com o vosso tipo de trabalho? Bom, então já disse aqui que as pessoas não precisam. Em relação a este... ainda a este aspecto, eu acho que a peça referiu muito bem a situações agudas, não se coloca sequer a questão porque a dieta compensa plenamente. Agora, se nós entrarmos no domínio da patologia, claro que há... que obriga a medicação crónica, situações que comprometam a função digestiva, aí naturalmente tem que haver suplementação, nomeadamente em suplementação, em vitaminas, nomeadamente as lipossolúveis, entre outras, portanto, mas são grupos diferentes. Uma coisa é a situação em intercorrência aguda, em que a dieta compensa perfeitamente, não há pelo facto de estar 8 ou 10 dias, esta perda de apetite que assusta muitas vezes as mães é perfeitamente fisiológica. Aliás, mesmo na ausência de patologia, a dita perda de apetite que as mães valorizam sempre muito, desde que a criança esteja a crescer bem, não temos que nos preocupar. Nós preocupamos é quando a mãe nos diz que ela come muito e nós vemos que a curva de crescimento não está a ir bem, aí é que nos preocupamos. Mas a maioria das situações, a dieta resolve o problema, deixamos de lado as situações de patologia crónica que obrigam, então, aí a uma suplementação também. Marta? A estratégia da biofortificação, eu acho que pode trazer benefícios a qualquer tipo de população, no sentido lato, porquê? Porque, como sabemos, a população mundial está a crescer exponencialmente, estima-se que vai ser preciso produzir cerca de mais 60% de alimentos nos próximos 40 anos e o nosso planeta não está a aumentar nessas proporções. Quanto muito está a diminuir, a quantidade de sol arável é cada vez menor e, portanto, temos que começar a produzir, se não o mesmo, pelo menos melhor. E como é que podemos produzir melhor? é tentarmos empacotar mais nutrientes nos alimentos que já produzimos, torná-los como que super vitaminais. Superalimentos, exatamente. E sem riscos para a saúde, Marta? Sem riscos para a saúde, sem qualquer tipo de risco, afinal, estamos a utilizar aquilo que a natureza já disponibiliza, sempre que estamos a fazer escolhas mais necessitadas. aquilo que a natureza disponibiliza. Algumas vezes estamos a transformar de uma forma um pouco mais. E quando transformamos, nem sempre corre bem, às vezes corre mais. Claro, claro. É como tudo. Isso é que eu estava a perguntar. Há riscos e como é que vocês avaliam esses riscos? Os riscos destes alimentos, dependendo da tecnologia, é assim, a abridação convencional já é feita desde que o homem começou a fazer agricultura. Ele já cruza espécies desde sempre. Mas também há muita gente que contesta os alimentos híbridos, não é? Os híbridos não têm tanta poémica. E os transgénicos também? Os transgénicos, sim. Os transgénicos, sim. Porque se utilizam tecnologias mais laboratoriais. E isso causa um maior ceticismo por parte do público. Mas, como dizia, portanto, em termos globais, toda a gente ficaria beneficiada por termos alimentos mais nutritivos. Claro que depois há populações que beneficiariam muito mais, tais como aquelas que já falámos, não é? Que têm alimentos, que têm uma dieta muito pouco diversificada. Há base, por exemplo, em África. África há uma grande base na dieta da caçava, que é um tubérculo, que consome muito pouca proteína de origem animal, muito pouca carne, assim como em outros países na América Latina. E, portanto, aí o impacto é muito maior. E, aliás, os programas de biofortificação têm tudo isso em conta. Eles veem qual é o alimento que é mais consumido nesse país e é esse alimento que eles vão biofortificar. Nós estamos aqui, às vezes, um bocadinho num processo inverso, que é procurar alimentos para, por exemplo, para o colesterol. Para quem tem colesterol. Para os nossos excessos, não é? Eles é para as carências e nós começamos já a ter alimentos também atrabalhados para os nossos excessos. Vocês também trabalham isso? Eu, no nosso laboratório, não. Trabalhamos mais a nível da fortificação, sendo que tudo é possível, porque é possível, assim como é possível aumentarmos a quantidade de um determinado nutriente, também é possível diminui-lo. no caso dos alimentos vegetais, esse problema não se coloca, a menos que... Os alimentos vegetais não, mas outros alimentos colocam-se. Os origens vegetais, os origens animal colocam-se, mas aí... Não está a ser trabalhado. Não está a ser trabalhado. Não está a ser trabalhado. Pode começar a trabalhar. Claro, pode. Esse aspecto que é a verdade e aí, uma vez mais, a chave está no perfil da alimentação. Nós, relativamente a situações de hipercolestrolémia e temos uma porcentagem, enfim, que não é maior nem menor que nos outros países, ou começa a atingir valores que são preocupantes na dependência do perfil da alimentação, o que se mantém idêntico são as situações de origem genética. Essas situações estão estabelecidas, são conhecidas, embora haja também variabilidade entre os países, mas, no que diz respeito a subida das valores elevados de colesterol na infância, na dependência unicamente de comportamentos alimentares, a chave está na modificação dos hábitos alimentares. reduzir a ingesta de alimentos puros e simplesmente de origem animal, que são os que fornecem o colesterol e os ácidos gordos saturados, sobretudo os de origem animal. se quisermos utilizar dentro destas armas que temos estado a falar, dos suplementos, há, de facto, muito particularmente vocacionado para crianças que têm problemas mais complexos, problemas de base genética, os fitosteróis, que são componentes do mundo vegetal também, que ajudam, que impedem a absorção do colesterol. portanto, pode fazer sentido num programa a utilização desse tipo de alimentos enriquecidos nesses componentes, mas de um modo geral, só nas situações em que a hipercostalemia tem claramente uma origem genética, sobretudo se for monogénica, que é aquela que nos põe sempre mais problemas. Ficamos na mesma, monogénica fica na mesma. Não, aquela que põe, são situações, são situações que ocorrerão, digamos assim, numa porcentagem de 1 para cada 500 da população em geral, e em que o organismo não tem capacidade para metabolizar o colesterol. O receptor não funciona e então os níveis acumulam-se e o organismo, como não absorve o colesterol, continua a produzir o colesterol como se tivesse pouco colesterol. Nessas situações, as armas têm que ser diferentes, além da manipulação dietética, e aí pode ter lugar, e claramente tem lugar, por exemplo, esse tipo de suplementos que referi. Agora, quando a situação não tem essa base e resulta unicamente de hábitos alimentares inadequados, a chave do problema, uma vez mais, como em tudo, estou a falar da idade pediátrica, resolve-se com hábitos alimentares corretos, não só da criança, mas da família. Não vai a criança estar a ter um regime alimentar e a comer à mesa com os pais com um regime completamente diferente. Aliás, muitas dessas situações têm uma componente familiar marcada e, portanto, todas essas recomendações são para a família. Não é só a criança que tem que comer bem, que a família tem que comer bem e, portanto, hábitos alimentares corretos e só se de todo for impossível a resolução do problema é que partimos para outras intervenções, nomeadamente farmacológicas, mas essa é também uma opção. A Marta estava a dizer que estes alimentos já existem? Sim, já se faz trabalho modificando o padrão dos fitosteróis nas plantas. Já há plantas modificadas com padrões melhorados, no entanto, ainda não são comercializadas e não estão no terreno, mas já existem. Não existem. Para nós não existem. Para nós consumidores ainda não existem. A gente ouve dizer existem e vamos lá ao supermercado tentar perceber se encontramos lá. Qual a importância destes alimentos, Vítor? De quais? Destes, sim. São muito importantes. Aliás, eu ouvi a professora Guerra estar completamente de acordo com o que havia. Quando nós temos um problema de hipercolesterolemia, de níveis colesterol elevados excluindo causas genéticas... Temos cada vez mais gente com colesterol ou são as pessoas que se controlam mais hoje? É que ouvimos à nossa volta toda a gente tem colesterol. Ainda bem que tem colesterol. Não, não. Convém não ter mais. Colesterol em excesso. Em excesso, exato. Eu acho que percebi o que eu disse. Não percebesse? Percebi. Ainda bem. Tem a ver com o padrão alimentar que se alterou drasticamente nas últimas décadas. De facto, o nosso genoma, os nossos genes têm 50 mil anos. Nós estamos preparados para comer aquilo que se comia porventura nessa altura. Não nos fomos atualizando? Não nos fomos atualizando geneticamente. E o contexto alterou-se drasticamente. E o que nós vemos é um sobreconsumo de alimentos ricos em gordura saturada, ricos em ácidos gordos trans, que ainda são piores que a gordura saturada, que não só aumentam o mau colesterol como baixam o bom, e que se concentram, por exemplo, nas bolachas, nos biscoitos, na pastelaria, essencialmente aí, e os consumos desses alimentos nas sociedades modernas são muito elevados. A presença cada vez maior de carne ou produtos cárneos no prato, quase como se fosse um alimento premium, tem que estar presente e de facto são estas modificações, esta chamada transição nutricional que justifica o perfil sanitário que temos hoje em dia. E como o professor Guerra disse muito bem, temos que atacar a causa do problema e não tentar mitigá-la com um suplemento, um complemento que poderá complementar, ajudar, suplementar... Não resolve. Mas não resolve. O aumento do colesterol sempre esteve na população. O genético. O tal de origem genética. O que está a aumentar é o que resulta de comportamentos alimentares inadequados. Esse está a aumentar. Esse é o mais fácil de resolver. O outro, o mais complicado, esse sempre existiu. As taxas são as conhecidas. Não está aé diagnosticado. Na maioria das pessoas... Aliás, quando nós queremos... olhamos para a criança e nos aparece uma criança com um colesterol elevado, perguntamos pelos valores dos progenitores e a maioria das vezes os progenitores não sabem qual o valor do seu colesterol. E, portanto, ele existe, não está aé diagnosticado. Há um que é genético e há outro que tem a ver com os nossos estragos. Exatamente. E esse é possível de ser modificado como mudando o comportamento alimentar e sendo mais racional nas opções que fazemos. E não falamos aqui de outra situação para além do colesterol que é diabetes também, não é? Nas crianças também é preocupante. Sim. As diabetes tipo 1 nas crianças elas têm que ter... Os hábitos alimentares basicamente os princípios são os mesmos da criança que não tem diabetes da criança normal. O que tem que ter é um plano específico tem que ter uma orientação do nutricionista que faça um plano alimentar porque o risco da diabetes é para além da incapacidade do controle dos valores elevados é também o risco da hipoglicémia. E portanto, sobretudo, este plano alimentar traçado em função do que são os hábitos de vida da criança da sua atividade da sua prática desportiva obedece, naturalmente, coloca alguns problemas e deve, todos eles têm que ter um plano perfeitamente traçado embora, por princípio, os hábitos alimentares os princípios alimentares são rigorosamente os mesmos. Portanto, aí não há diferenças. Há uma particular cuidado com uma população que é diferente que tem valores altos, mas que também pode ter quebras da sua glicemia com consequências negativas. Estamos quase no final do programa. Marta, não sei se queria acrescentar alguma informação em relação a esta questão da biofortificação e do trabalho que vocês estão a fazer. Que se calhar que vale a pena as pessoas estarem cientes que isto é algo que vai ficar mais presente na nossa sociedade. Este tipo de alimentos? Este tipo de alimentos, exatamente. E que é importante estarem informados sobre eles também. ainda. exato, exato. E se quiserem mais informação podem contactar-nos. Terei muito gosto em fornecer informação sobre estes tipos de estudos. E queria só acabar... Há pouco falámos sobre os alimentos com vitamina A. Sim. Tinha perguntado quais são. Acho que não chegou a ser respondido. Temos naturalmente as cenouras, as abóboras, as mangas, tudo o que é de cor de laranja e verde escuro. O verde escuro. Verde escuro também. A couve, por exemplo. A couve, as espinafras são altamente ricos em vitamina A. E quem sabe um dia destes também não tínhamos um arroz de cor de laranja. E essa carência o que é que nos faz a vitamina A? A mais extrema, uma das mais extremas é a cegueira. Porque a vitamina A está muito envolvida no desenvolvimento do nosso sistema visual. A nível do sistema reprodutivo, o sistema imunitário, portanto, o sistema imunitário deficitário, tudo isso são carências graves resultantes da vida. Que depois podem trazer outras associadas, não é? Claro, claro. Vitor, vale a pena com certeza deixarmos às pessoas uma espécie de ponto de situação de como tomar vitaminas e como tomar suplementos, em que circunstâncias e em que condições, com que regras e com que informação? O meu conselho seria a pessoa tentar informar-se o melhor possível junto do seu médico e nutricionista sobre o seu estado atual. Muita gente não tem nutricionista, tem o médico de família, não é? Com certeza, mas que é um elemento fundamental no processo e pode informar-se com ele sobre o seu estado nutricional, tentar corrigir alguma das deficiências vitamínicas e minerais que tenha, se possível, com alimentação, caso não goste daqueles alimentos e não os consiga integrar no seu padrão alimentar, aí está uma boa altura para recorrer a um suplemento. tirando esta situação de correção de uma deficiência, eu termino como comecei, só vejo o interesse em suplementarmos com vitamina D e ômega 3 em alguns contextos populacionais específicos. E esses contextos são? Que são, no caso dos ômega 3, quem tem um risco cardiovascular aumentado, nomeadamente quem tem triglicéridos elevados, por exemplo. gordura no sangue? Exatamente. Ou no caso da vitamina D, aí seria uma suplementação habitualmente mais lata e mais alargada a toda a população porque nós temos que deixar de olhar para a vitamina D apenas como tendo benefícios no osso, mas como a peça dizia, hoje em dia na diabetes, em alguns tipos de cancro, também parece poder estar implicada. E como é difícil chegar a estes valores num país com uma exposição solar se calhar não tão alta como nós pensamos particularmente a partir de outubro e até maio e junho, nestes meses pode ser interessante recorrer a este tipo de suplementos. E a falta de outro que tanto se fala, também falou no início. Sim, é verdade. Está apenas descrita em alguns contextos mais de forma parcelar apenas em grávidas e em eleitantes. valia a pena estudar, alargar este estudo e se de facto, se se confirmar, pensar, repensar em introduzi-lo, por exemplo, no sal ou se possível num alimento melhor. já foi feita essa suplementação à população ou pelo menos a parte dela, não é? Sim, em alguns países ainda é. António. Eu gostava, de uma maneira muito rápida para finalizar, de dizer-lhe o seguinte, em relação a esta história da vitamina D, há poucos, muito pouco tempo, poucos meses, o Comitê de Nutrição da Sociedade Europeia de Gastroenterologia e Nutrição Pediática publicou uma avaliação global, uma espécie de ponto da situação e conclui que, de facto, não há qualquer tipo de dúvida relativamente à saúde óssea, isso, a evidência é brutal, agora, muita reserva relativamente, estou a falar da idade pediátrica uma vez mais, a todas as outras situações, não há evidência científica ainda que associe a vitamina D à prevenção de uma série de situações na idade pediátrica. Para concluir, então, o que eu diria é hábitos alimentares corretos desde o nascimento e foi explicado no decurso deste debate em que é que isso consiste e depois resistirem sempre à tentação de, sobretudo, por decisão própria, de fazerem suplementação vitamínica e ou mineral na expectativa de que isso possa eventualmente corrigir uma falta de apetite que muitas vezes não é uma falta de apetite real, uma pseudo-magresa porque as mães acham sempre os filhos magos ou a tentativa de, através dessa suplementação, melhorar, tornar-nos mais calmos se eles forem muito agitados, melhorar o rendimento escolar, etc. Nada disso funciona e, portanto, acho que tem que haver uma resistência, não se deve cair nessa tentação e, se há dúvidas, haverá a orientação dos profissionais que na área dirão se é necessário fazer alguma coisa ou não. Francisco, quer acrescentar alguma coisa também? Acrescentava só que as pessoas podem sempre recorrer ao farmacêutico e à farmácia onde podem extrair informações sobre estes suplementos que, obviamente, não substituem, como todos dissemos, uma alimentação equilibrada e saudável. E bons hábitos de vida que a alimentação só não chega, não é? Exercício também é preciso algo pelo menos. Muito obrigada. Quais são os cuidados que é preciso ter com as crianças diabéticas? É uma pergunta para as respostas dos parceiros que vem já aí a seguir. O José Luís Medina está connosco outra vez no Sociedade Civil, é o Presidente da Sociedade Portuguesa da Diabetologia e membro também da Associação Protetora de Diabéticos de Portugal. Bem-vindo mais uma vez. Obrigado. José Luís, hoje vamos falar das crianças em particular. Muito bem. E convinha percebermos, antes de mais, qual é o ponto de situação neste momento em Portugal da diabetes infantil. Bom, nós em Portugal os últimos números do Observatório Nacional da Diabetes apontam para uma prevalência relativamente elevada em relação àquilo que era de esperar. Nós temos registados 3.056 crianças diabéticas dos adolescentes dos 0 aos 19 anos. Portanto, temos um número significativo. Se compararmos isso, por exemplo, com há 10 anos atrás ou há 20 anos atrás, é um aumento muito grande? Tem vindo a subir a prevalência da diabetes juvenil. E mesmo com toda a prevenção que se tem feito junto da população, os números não estabilizaram, continuam a crescer? O problema é que na causa da diabetes tipo 1, que é este tipo de diabetes, estão problemas de ordem genética e problemas de ordem ambiental. Nós podemos trabalhar na parte ambiental, mas na parte genética não temos qualquer tipo de influência por enquanto. Portanto, e aí o que é que há a fazer nesses casos? Bom, há que tratar essas situações e o tratamento baseia-se num tripé muito importante, que é dos pais, da família, são os professores e os profissionais de saúde. As pessoas aqui são muito importantes? Os professores são muito importantes porque a criança vai passar uma parte significativa do dia na escola. E, portanto, a escola tem que dar garantia a curto prazo da segurança e depois também vai ter que ajudar a pessoa, a criança com diabetes a garantir também a aprendizagem escolar de qualidade e ter também qualidade de vida. A sociedade trabalha também junto às escolas, dos professores, destas matérias? A sociedade é uma sociedade científica, mas à PDP, à Associação Protetora, sim. Tem um programa do Programa Nacional da Diabetes que é Crescer em Segurança e que tem dado apoio às escolas, precisamente, no sentido de informar os professores de tudo o que diz respeito, digamos, à doença em si e daquilo que o professor pode fazer em situações de intercurrência. E que cuidados especiais é que estas crianças precisam? Olha, primeira, e isso começa logo muito cedo, nós transmitimos à criança, a partir dos 3, 4 anos, a noção de que é preciso identificar as hipoglicemias, portanto, as baixas de glicose no sangue, e a pedir ajuda. As baixas de açúcar e a pedir ajuda. Depois, durante o período escolar, a criança já pode começar a fazer a determinação da glicemia capilar, portanto, dar uma picadinha no dedo e ver como é que está a sua glicose no sangue. Aos 8 anos, já pode começar a injetar a insulina e a partir dos 13, já pode fazer modificações das doses de insulina de acordo com a alimentação, com a atividade física e também com os valores da glicose no sangue. As crianças, geralmente, aprendem estas coisas com facilidade, precisam sempre de apoio? Uma maneira geral, sim. É evidente que nós temos que estar atentos ao seu desenvolvimento psicomotor e à sua capacidade de aprendizagem. Portanto, poderá haver crianças que têm mais dificuldade que outras e, portanto, precisam de mais apoio. Mas, de uma maneira geral, sim, apoiam e recebem. Quais são as limitações que estas crianças têm depois no seu dia-a-dia? Ou não têm nenhumas? Em princípio, não devem ter limitações. Muitas vezes, as limitações às vezes são criadas, digamos assim, até pelos pais. Há pais que depois procuram uma alimentação especial, não há alimentações especiais para as crianças com diabetes. De facto, já ouvimos isso aqui. Já ouvimos, eu estive a ouvir do programa. Na verdade, eles devem ter uma vida perfeitamente igual a das outras crianças, mesmo até na alimentação, no desporto, tudo isso. E, portanto, isso é necessário transmitir também aos pais essa segurança. Aliás, o exercício físico faz-lhes bem ou não? O exercício físico, sim, desde que não estejam altamente descompensados. É preciso primeiro compensar e depois fazer exercício físico, mas é preciso ter atenção que a atividade física faz baixar a glicose no sangue e, portanto, pode ser baixa de glicose no sangue. Pode. E, portanto, pode provocar uma crise. E, portanto, essas crianças geralmente fazem educação física ou não fazem? Fazem educação física. Devem fazer educação física. Por exemplo, em relação a isso que me disse, das hipolissemias e nos exames, por exemplo, se atrasar a hora da refeição, essa criança deve-lhe ser permitida fazer uma refeição, comer um pão ou qualquer coisa assim para evitar as baixas de glicose. Porque o exame também pode provocar aumento de glicose. Portanto, o tempo e os intervalos de alimentação são muito importantes para essas crianças. E as crianças, geralmente, não têm ainda assim muita disciplina. Bom, as crianças com diabetes devem ter sempre supervisão. Nesse aspecto, não é? Nesse aspecto e nos outros. Uma supervisão discreta, mas devem ter sempre uma supervisão. e sobretudo também devem ser encorajadas a colaborar com as outras crianças sem esconder que são diabéticas. Porque muitas vezes são os colegas que estão atentos e que não vão discriminá-la de atividades porque basta que a criança faça uma hipolissemia, comece a ter o olhar mais parado, comece a ter fome, comece a ter alterações de comportamento, irritabilidade, falta de concentração e às vezes são os colegas que intervêm logo imediatamente chamando a atenção do professor para se tratar uma hipolissemia que sendo ligeira não tem problema nenhum mas que pode evoluir por uma forma de mais graça. Portanto é importante que os companheiros de escola também estejam atentos e também saibam sobre a doença e saibam os seus sinais. Por isso é que os personagens de saúde devem deslocar estas escolas para dar não só educação aos professores mas também aos colegas indígenas. José Luiz Medina, estamos a terminar. Onde é que pais e mães querem saber mais sobre isto e sobre estes cuidados que esteve aqui a falar? Alguns deles podem procurar informação? A Associação Protetora dos Diabéticos de Portugal publicou um livro já vai na terceira edição Viver com a Diabetes onde tem a maior parte das informações úteis para os pais como crianças com diabetes. E este livro tem quanto tempo já? É a terceira edição talvez três anos ou quatro. E tem sido muito procurado? Tem, já vai na terceira edição e não é caro custa 10, 12 anos Onde é que se encontra? Na Associação Protetora dos Diabéticos de Portugal. Portanto, através da Associação conseguem ter acesso a este livro que pode ser muito útil no dia a dia. Exatamente. Muito obrigada por ter vindo à Sociedade Civil. Muito obrigado. Veja agora as notícias das ações que estão marcadas pelos parceiros da Sociedade Civil para os próximos dias. É a hora de irmos à agenda. O Oceanário de Lisboa convida os mais novos e mais curiosos para o CSI Ciência sob Investigação. Uma oportunidade para participar na resolução de grandes mistérios que assombram o Oceanário bem como descobrir os segredos do fundo do mar e dos seres que lá habitam. Os encontros decorrem todos os fins de semana e feriados. O Instituto de Investigação Científica Tropical promove todas as terças-feiras uma visita guiada ao Jardim Botânico de Belém, em Lisboa. São mais de 500 espécies originárias de diversos pontos do globo que dão a conhecer as flores tropicais e subtropicais. Está exposta no Museu do Oriente uma amostra com cerca de 100 cartazes de propaganda chinesa produzidos entre 1959 e 1981. A exposição funciona como um documento histórico do período que vai da criação das comunas populares ao fim da Revolução Cultural. Pode visitá-la até 27 de outubro. Esquecida durante décadas a mais eclética coleção de vitrais do país beneficiou de um profundo trabalho de restauro e já pode ser visitada pelo público. A exposição de vitrais e vidros no Palácio da Pena em Sintra abrange vitrais do século XIV até o século XIX. O Fórum Eugênio de Almeida abre-lhe as portas com o projeto Portas Abertas que reúne em Évora obras de criadores de todo o mundo. A mostra pode ser visitada até 15 de setembro. Estamos quase a fechar o programa de hoje dedicado ao consumo de vitaminas e de suplementos. Muito obrigada aos meus quatro convidados desta tarde por toda a informação que nos deixaram aqui a mim e aos espectadores e vamos despedir-nos com uma sugestão de leitura uma coleção neste caso que está a ser editada pela Círculo de Leitores vai no terceiro volume sobre dedicado ao trabalho à obra do padre António Vieira. Vou mostrar-vos um dos três livros que já saíram o volume 1 Os Sermões do Advento depois o volume 2 é dedicado aos Sermões do Rosário e o terceiro volume às Cartas de Roma é uma coleção do Círculo de Leitores. Sociedade Civil vai voltar na segunda-feira para saber se Portugal é um bom país para sermos pais. O país é considerado um dos melhores do mundo para ter filhos por causa da mortalidade infantil ser muito baixa e também pelo facto da formação e remuneração das mulheres já ser média mas se nos compararmos com países mais desenvolvidos o cenário é diferente. Este vai ser o tema de segunda-feira do Cidade Civil porque Cidade Civil somos todos nós. Tenham um bom fim de semana. Cidade Civil Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.